É tipo, o carro acaba lá dentro e agora vamos voltar o carro lá dentro. Mata o REC, mata o REC de polícia. Exatamente. Lindo-lindo. Mata o REC de polícia, mas o REC não é a polícia. É verdade. É verdade, o REC não é a polícia, está-se a falar para o REC, mas ele nem sequer é a polícia. Faz-me um carro laranja e peraí todo cá. Ah, é tudo, Thiago. Vai ser perdido, deixa eu voltar. Anda cá, REC, ele apete a porta, ele apete a porta. Não, não, não. Coitado. Coitado. Partiu-me o sanduíche.